começar, tá? O link tá no perfil, beleza? Então só chegar aí peraí, pronto, agora foi vamos lá vamos embora então você que tá aqui pelo Instagram vamos pra lá pro YouTube que já tá rolando, já começou a aula lá no YouTube também, beleza? simbora, 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 tô tentando apoiar aqui o celular, ele não quer ficar, agora ele ficou pronto estão me ouvindo bem? Vocês que estão aqui pelo YouTube, como é que tá? Dá pra ouvir? Tudo ok? Começando aqui a nossa aula, você que tá no Instagram vem aqui pro YouTube que a aula também já tá rolando aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vocês que estão aí no chat só confirma se estão ouvindo bem, o áudio tá legal, tudo certo, nada errado bora lá pra nossa aula o que você precisa saber sobre crenças centrais? Perdão pelo atraso, eu tava ajeitando aqui os slides, deu um probleminha hoje e aí demorou pra colocar os slides pra vocês do YouTube tá? Então por isso que eu vou trazer esses 10 minutos beleza? Mas, vamos embora vamos dar início aqui, e você que tá no Instagram corre pra cá pro YouTube bom, o tema de hoje é crença central e, como vocês sabem, eu gosto de começar a aula perguntando e interagindo com vocês e aí eu quero que vocês digam o que são as crenças centrais na sua opinião e na sua visão e no seu conhecimento que você tem até agora sobre o TCC ó, lembra de curtir, curte aqui tá? Clica aí no gostei, no joinha é, encaminha, compartilha compartilha aí, clique em compartilhar e manda no grupo do WhatsApp da sua faculdade, ó gente, começou a aula e tal, ou pra aquela sua amiga que talvez ainda não tá aqui e como eu atrasei pode ser que algumas pessoas acharam que não ia ter aula hoje então, bota aí compartilha com os grupos da sua faculdade pra gente iniciar essa aula de hoje, beleza? e clica no gostei se você tá aqui, clica no gostei e lembra de se inscrever no canal tá? você que tá aqui pelo Instagram vem pro YouTube, que a aula tá rolando no YouTube também, beleza? então, vamos lá Vitória colocou aqui no Instagram porque no Instagram o delay é menor do que no no YouTube, no YouTube são 30 segundos de delay, então Vitória comentou aqui que a crença é a visão de si dos outros e do mundo tá, Vitória? é uma parte da crença central isso mas tem outros pontos importantes em cima desse, disso aí, tá? você que tá chegando aqui no Instagram clica aí no coraçãozinho lembra de compartilhar essa aula aí com alguém e se você pode, vem assistir vem aqui pro YouTube que tá rolando também é, a aula com slide aqui pelo YouTube, beleza? por isso que eu vou ficar olhando pra cá e não olhando pra vocês diretamente então, vamos lá Vitória só botou visão de si, do outro e do mundo faltou um ponto principal aí, tá, Vitória? que é a ideia o conceito então não é apenas a visão de si do outro e do mundo mas a ideia a ideia mais central que eu tenho sobre mim sobre os outros e sobre o mundo porque eu posso ter uma visão consciente de mim tá eu posso ter uma visão consciente de mim e isso não ser necessariamente uma crença central então não é a visão de si apenas é a ideia mais central mais nuclear que eu tenho sobre mim os outros e o mundo Vitória botou alguns teóricos colocam o futuro mas eles colocam errado, tá? inclusive um livro bem atual da TCC coloca a visão de futuro nas crenças e não, não tem se você for pelo básico da TCC com Aaron Beck e tal é muito claro isso a visão de futuro está na tria de cognitiva mas aí eu não vou entrar nessa questão de tria de cognitiva porque é uma coisa que nem é tão usada assim hoje em dia tá? mas a visão de futuro alguns teóricos eles colocam eles estão misturando as coisas porque a crença ela é a visão de si do outro e do mundo consequentemente ela afeta a visão que eu tenho do futuro mas aí já não é uma crença em si beleza? não vai existir uma crença central em relação ao futuro vai existir pensamentos automáticos sobre o futuro mas não necessariamente uma crença central então esse é um ponto importante, tá? então vamos lá o que é então a crença central? esse é um ponto importante aí e aí pra vocês que estão no YouTube você que está aqui no Instagram a aula está sendo transmitida também no YouTube beleza? eu tenho que ficar avisando porque é a primeira semana que eu estou fazendo isso, né? de aulas simultâneas em dois lugares é... peraí que aconteceu uma coisa aqui agora apareceu então, ó definição da crença central o que são as crenças centrais também são conhecidas como crenças nucleares como vocês estão vendo aí na tela são as ideias mais nucleares que o indivíduo tem de si sobre as pessoas e sobre o mundo como vocês estão vendo aí na tela se você quer acompanhar o conteúdo na tela vem pro YouTube, tá? se não tem como vir pro YouTube fica aqui mesmo no Instagram as crenças centrais elas também são conhecidas como crenças nucleares e elas são as ideias mais nucleares que o indivíduo tem sobre si as pessoas e o mundo isso é importante ideias mais centrais não é simplesmente a visão que eu tenho de mim porque eu posso olhar pra mim e conscientemente dizer que eu tenho uma visão de si mesmo ah, eu tenho uma visão de mim que é que eu sou que eu sou uma pessoa boa isso pode ser aquilo que eu estou falando conscientemente e racionalmente mas a crença central ela é um nível mais profundo de cognição ela é algo muito profundo então eu posso verbalizar que eu me enxergo de um jeito mas na verdade a minha crença nuclear ser outra coisa completamente diferente uma coisa é o que eu digo outra coisa é aquilo que eu sinto então esse é um ponto importantíssimo pra vocês entenderem, tá? não é simplesmente a ideia que eu tenho a ideia que a pessoa tem de si são as ideias mais centrais mais profundas fica claro isso pra vocês aqui do YouTube vocês aqui do Instagram também você que está no Instagram lembra que a aula está sendo transmitida no YouTube o link está lá no perfil beleza? só clicar aí no link do perfil que você vem aqui pro YouTube é... sim ficou claro esse ponto eu estou colocando isso porque Vitória colocou no início aqui o conceito de crença central apenas visão de si do outro e do mundo e aí eu estou trazendo esse ponto a mais, tá? não sei se Vitória está no YouTube ou se ela já está ou está no Instagram ainda mas entendeu isso, Vi? a crença central ela é uma ideia central nuclear que o indivíduo tem sobre si os outros e o mundo ideia central profunda beleza? show? pronto então Vi está aqui no Insta então vou continuar falando contigo aqui no Insta certo? e vocês ainda dizendo que homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo eu estou transmitindo no YouTube eu estou transmitindo no Instagram eu estou lendo os comentários do Instagram estou lendo os comentários do YouTube eu estou passando os slides da aula é muita coisa e ainda tomo minha água então fechou isso aí do que são as crenças centrais ideias mais centrais mais nucleares que o indivíduo tem sobre si as pessoas e o mundo beleza, Leodete? pode ficar aí pelo Instagram eu vou continuar transmitindo pelo Instagram mesmo que eu continue dando aula direto para o YouTube aqui com slide e tal porque eu sei que algumas pessoas não tem dados móveis por exemplo às vezes para assistir pelo YouTube mas tem dados móveis para assistir pelo Instagram enfim então eu vou continuar fazendo essa transmissão simultânea beleza? vamos lá Vivi botou tem como dar um exemplo? tem vai chegar um exemplo já já Vivi pode Vivi não só Vivi mas todos vocês aqui do YouTube e do Instagram pode se preparar que a gente vai ter os melhores exemplos práticos hoje vamos abordar casos reais sabe qual vai ser os casos? vocês vocês vão ser os casos de hoje para vocês mesmo então vocês vão ver na prática beleza? aí vamos lá volta para cá volta para cá o que são as crenças centrais elas também são conhecidas como crenças nucleares então pode ser chamada de nuclear Judith Beck chama de nuclear mas outros autores chamam de centrais crenças centrais beleza? e o que é isso? são as ideias os conceitos mais nucleares mais centrais que o sujeito tem sobre si sobre os outros e sobre o mundo beleza? vamos seguir aqui agora aí ó as crenças centrais elas são incondicionais ou seja independente da situação que se apresente a pessoa vai pensar a mesma coisa consoante as suas crenças elas são incondicionais ou seja independente das condições eu vou pensar de acordo com as minhas crenças então se eu tenho uma ideia vamos supor o paciente João ele tem a ideia o conceito profundo sobre si mesmo de que ele não é bom o suficiente esse conceito que ele tem sobre ele independente das condições ele vai tender a interpretar a realidade baseada nessa crença que ele tem ficou claro aí pra vocês? então é incondicional se eu tenho uma ideia central sobre mim de que eu não sou competente eu não sou capaz mesmo que a realidade mostre que eu sou capaz eu não vou interpretar a realidade como sendo capaz eu vou interpretar que eu sou incapaz porque eu vou interpretar a realidade baseada nas minhas crenças centrais vamos avançar vai ficar mais claro vai ficar mais claro com o passar do tempo beleza? então vem aí se liga você que está aqui no youtube você que está no instagram só escuta olha o que está na tela aí pra vocês aqui do youtube as crenças centrais além de incondicionais elas são rígidas absolutas globais inflexíveis e ela é considerada o terceiro nível de cognição e ela é de difícil acesso ou seja as crenças centrais elas são inconscientes mas não o inconsciente dinâmico e psicanalítico ela é esse inconsciente tccista que o que é o inconsciente pra tcc vocês que já estão assistindo aula aqui já sabem de coi decorado de coi decoradão enfim não lembro agora o ditado vocês já sabem o que é o inconsciente na tcc tudo aquilo que não está na consciência tudo aquilo que não está na consciência é o inconsciente tccista fechou? então a crença central ela é esse último nível de cognição esse terceiro nível de cognição certo? esse último nível de cognição e ela é rígida absoluta global como assim global? quando eu penso que eu sou incompetente isso é uma ideia rígida absoluta e ela é global ou seja ela me toma como um todo como um todo não é só uma parte é tudo eu sou incapaz e ponto não adianta eu sou incapaz e ponto beleza? aí vamos seguir até aí tudo bem né vocês que estão aqui no youtube tudo bem vocês que estão no instagram também tudo bem aí vamos lá vamos seguindo aqui lembra que se você quiser acompanhar os slides é só ir para o aplicativo ao lado que é o youtube beleza? clica aí no link da gente que está no perfil e você assiste a aula por aqui no youtube com o slidezinho que está passando na tela aí vamos lá seguindo as crenças centrais elas são aprendidas e desenvolvidas desde a infância onde a criança começa a criar ideias sobre si as pessoas e o mundo percebe aqui como fica claro que não tem essa ideia de futuro e por mais que alguns autores atuais é que eu não lembro o nome da autora o nome dela é difícil é daquele livro novo de inovações na tcc ela mistura tudo ela coloca que a crença central é a visão de si do outro do mundo e do futuro não não tem visão do futuro em crenças centrais não tem é só você parar para ver aí em relação a como ela se desenvolve ela se desenvolve desde a infância onde a criança começa a criar ideias sobre si sobre as pessoas e sobre o mundo se fortalecendo ao longo da vida e moldando a percepção e a interpretação dos fatos modelando nosso jeito psicológico de ser relaxa que se você não tiver ainda acompanhando vai ficar claro já já sua cabeça vai abrir já já aí vou passando aqui eu vou voltar nisso aqui já já de novo as pessoas experimentam as crenças centrais como realidade independente de serem reais ou não as pessoas experimentam as crenças centrais como realidade quando eu disse que o paciente João vamos supor que este cérebro aqui é o paciente João tá vocês aí do Instagram vocês aqui do Youtube imagina que esse cérebro é o paciente João esse é o cérebro dele João tem uma ideia central sobre si de que ele é incapaz essa ideia de João ela é inconsciente e João experimenta que ele é incapaz como sendo realidade independente de ser real ou não por quê? porque a crença central ela se impõe a realidade olha aí Vitória falou aqui no Instagram é o livro de Amy Wenzel eu não sei onde Amy Wenzel estudou mas crença central não tem a ver com o futuro você não vai ver em lugar nenhum nem Aaron Beck nem Judith Beck nem Jeffrey Young ninguém 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 nenhum autor só Amy Wenzel não sei por que ela fez isso vai que ela tá inovando demais na TCC mas até agora não faz sentido pra mim crença central ter visão de futuro pra mim foi uma mistura de tria de cognitiva com crenças centrais então esse é o ponto aí é eu tô ligado que ela diz eu li mas eu só não sei de onde ela tirou essa ideia porque ela não cita ninguém esse é o ponto assim né ela tira uma ideia sem fazer uma citação direta de quem disse isso sabe e aí a gente se você for pra Judite não tem eu vou ver agora no livro de Judite 2021 se ela acrescenta visão de futuro mas não tem não tem visão de futuro de si do outro do mundo tá que é justamente essa ideia de que quando as crianças começam a se formar durante o desenvolvimento da criança na infância dela e aí durante esse desenvolvimento da criança ela vai tentando se entender entender os outros e entender o mundo e é aí que ela vai desenvolvendo ideias centrais sobre ela beleza tudo ok então esse é o ponto a galera respondeu agora aqui no no YouTube é porque tem um delay de 30 segundos pra vocês do YouTube e tem um delay de 10 segundos pra vocês do Instagram então assim eu estou me acostumando é a primeira semana que eu estou dando aula nos dois lugares ao mesmo tempo então eu estou me acostumando com o delay tá eu falo uma coisa e demora muito é vamos lá segura aí até aqui todo mundo me compreendendo deixa eu ler aqui as perguntas do YouTube você que está no Instagram aqui se quiser acompanhar com o slide vem pro aplicativo ao lado chamado YouTube é só você ir lá no perfil clicar no nosso link e assistir a aula aqui pelo YouTube beleza essa questão essa questão de visão do futuro faz parte da tria de cognitiva exatamente Fernanda perguntou a visão do futuro tem a ver com tria de cognitiva beleza Adriana perguntou então pode-se dizer que isso é um conjunto de apreensões adquiridas através dos pais ou passadas por pessoas de referência ou de situações adversas Adriana as crenças são formadas a partir da experiência que o indivíduo tem com o meio que ele está inserido então a gente pode falar das figuras de cuidado primária desde os pais a outros cuidadores a escola a creche enfim por aí vai certo então esse esse é o ponto central aí de que as crenças centrais elas são ideias centrais que eu tenho sobre mim sobre o outro sobre o mundo e que ela vai moldando o meu jeito psicológico de ser porque ela molda o meu jeito psicológico de ser porque ela vai guiando a maneira como eu interpreto a realidade calma eu estou passando rápido quando eu voltar tudo de novo os slides vocês vão ver que vai fazer mais sentido ainda tá aí segura aqui as crenças centrais agora vai começar a ficar mais claro ainda o que danado é crença central as crenças centrais são divididas em eita peraí que ficou bem na minha cara são divididas em desamparo desamor e desvalor e olha o quadro que está aqui na tela para vocês do youtube você que está no instagram você está vendo meu dedo flutuando não tem nada em cima do meu dedo mas na tela do youtube tem uma coisa aqui em cima para você não achar que eu estou viajando está vendo aqui esse quadro são as três categorias das crenças centrais relacionadas à visão de si tá as crenças centrais relacionadas à visão de si elas são divididas em três categorias desamparo aqui ó cadê aqui desamparo desamparo desamor caramba é muito ruim você acertar o dedo e desvalor tá vendo desamor e desamparo são as três categorias e aí a gente separou algumas crenças comuns de cada uma dessas categorias se liga eu sou incompetente categoria de desamparo deixa eu ler para vocês que estão pelo instagram tá categoria de crenças de desamparo eu sou incompetente eu sou ineficiente não peraí deixa eu começar com o desvalor porque desamparo vai mexer com o coração dos pcs porque a maioria dos pcs brasileiros eles estão categorizados nas crenças de desamparo então vamos começar por desvalor vamos começar aqui desvalor beleza vamos começar por desvalor eu não tenho valor eu sou intolerável eu sou mal e eu sou inútil esses são exemplos de crenças centrais de desvalor já já a gente vai definir o que é cada uma dessas categorias tá aí agora a categoria de desamor Lara comentou aqui no instagram aprendi nesse intervalo clínico que desamparo é a minha categoria vocês vão ver desamor eu sou incapaz de ser amado não sou gostável não sou desejável não sou atraente essas são as ideias centrais que um indivíduo que tem crenças de desamor ele pode ter e agora desamparo categoria campeã dos psicólogos brasileiros desamparo olha as ideias as crenças centrais de desamparo sou incompetente sou ineficiente não consigo fazer nada direito e sou desamparado faltou uma crença aí que eu vou falar já já quando a gente voltar aqui beleza aí segue o bonde segue o bonde até aí tudo ok pra quem tá aqui no youtube você aqui do instagram tá acompanhando mesmo não vendo o slide tá fazendo sentido pra vocês se tiver fazendo sentido clica no coraçãozinho tá aí vamos lá vamos avançar aqui as crenças de desamparo nas crenças de desamparo os conteúdos ou seja as ideias incluem ser ineficiente em conseguir fazer as coisas se proteger ou realizar coisas quando o indivíduo ele tem ideias centrais sobre si que tem a ver com não conseguir fazer por não conseguir se proteger por não conseguir realizar por se sentir impotente incompetente isso tá ligado a desamparo beleza desamor envolve não ser gostável não ser desejável não ser atraente ou ser defeituoso certo e agora a crença de desvalor eu vou ter até uma citação aí ó a página 253 do livro Judith Beck na crença de desvalor o paciente ele não tá preocupado com a eficiência ou seja com a competência e nem está preocupado em ser amado na crença de desvalor ele apenas acredita que é ruim sem valor ou até mesmo perigoso para as outras pessoas é uma coisa muito mais voltada para a ordem moral eu sou ruim eu não presto eu faço mal às pessoas e por que eu tô definindo categoria por categoria porque eu não sei não sei qual o motivo aqui no Brasil foi confundida essas categorias de crenças tem gente que coloca crenças de incapacidade em desvalor mas Diego é porque o paciente não tá se valorizando quando ele diz que não é bom o suficiente mas não é esse tipo de valor não é esse tipo de valor que a categoria está falando é no quesito moral da coisa entende? a Isabela perguntou no Youtube uma pessoa pode ter mais de uma crença central tipo desamor desvalor ou as três a pessoa pode ter as três crenças a pessoa pode ter as três crenças enquanto eu tomo minha água clica aí no gostei você no Instagram clica no coraçãozinho se tá lembrando de alguma amiga marca aqui nos comentários e você compartilha essa aula com a galera da sua turma beleza? e se não se inscreveu se inscreve aí no canal aí vamos lá até aqui todo mundo acompanhou até aqui tudo bem todo mundo vivo até agora nesses 25 minutos 23 minutos de aula eu defini o que é crença central como ela se desenvolve quais são as categorias e agora a gente vai revisar tudo porque eu passei toda a ideia e agora a gente vai passar de novo pra você aprender e se aprofundar nesse assunto beleza? então vamos olha aí o Gleice acabou de comentar tem 32 pessoas 32 pessoas online e só 22 gostei então faltam 10 pessoas clicar no gostei e se inscrever no nosso canal que agora eu sou youtuber e tenho que falar aí se inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder nenhuma das nossas notificações estou me acostumando ainda então vamos lá verdade tira uma fotinha aí compartilha nos stories posta a gente aí que agora a gente está com essa aula no youtube e parênteses eu estou amando dar aula no youtube sério veja só eu amo vocês que estão aqui no instagram tá bom? eu amo dar aula no instagram também eu adoro a interação aqui no instagram é muito mais fácil interagir aqui do que no youtube mas está sendo sensacional dar aula no youtube o sensacional está numa qualidade muito grande esses slides que a gente fez aí é bem sucinto mas pra você poder acompanhar a aula é a qualidade do som tá perfeito tá perfeito tá perfeito assim eu estou feliz pra caramba com essas aulas aqui no youtube porque eu sei que vai ajudar muita gente muita gente mesmo já está ajudando e vai continuar ajudando muito mais mas vamos lá voltando fecha parênteses aí vamos lá agora pra você entender o quanto o quanto as crenças centrais são importantes aí agora a gente vai passar de novo o conteúdo e você vai ver sua cabeça abrindo diferente do que do que foi agora essa primeira parte dos 25 minutos aí vamos lá vamos lá o que são as crenças centrais o que são as crenças centrais elas também são conhecidas como crenças nucleares e elas são o que? são as ideias mais nucleares que o indivíduo tem sobre si sobre os outros e sobre o mundo eu posso ter uma crença nuclear ou seja uma crença central uma ideia profunda inconsciente de que o mundo é perigoso e por conta dessa crença que eu tenho essa ideia inconsciente mas o inconsciente tercecista não o inconsciente dinâmico da psicanálise que eles se assemelham em muitas coisas mas se diferenciam em várias outras então inconscientemente eu posso ter uma ideia de que o mundo é perigoso e essa ideia que o mundo é perigoso ela pode direcionar o que eu penso o que eu sinto e o que eu faço porque gente dentro da crença tem emoção lembranças memórias imagens sensações então quando uma crença ela por exemplo eu acabei de trazer isso de que o paciente tem a crença de que o mundo é ameaçador o mundo é ameaçador essa é a crença que o paciente tem essa crença quando ela estiver ativada o que é uma crença ativada? é quando algum estímulo aciona essa crença e ela liga quando ela liga ela vem carregada de emoções pensamentos sensações e quando ela está ativada ela se impõe a realidade é como se as crenças elas fossem um óculos sabe um óculos? você que usa óculos um óculos não tem a lente do óculos é como se a lente fosse a crença quando ela está ativada você enxerga o mundo você enxerga a vida você enxerga a si mesmo a partir dessa lente então se você tem vamos lá vamos andar aqui aí lembra que eu falei que você ia ser o exemplo teve gente que pediu e aí eu trago um exemplo eu falei vocês vão ser o exemplo e agora eu quero que vocês façam o seguinte eu quero que vocês aí agora eu quero que vocês olhem para esse quadro que eu estou botando na tela aqui no youtube tá? olha aí para o quadro eu vou ler algumas dessas crenças e eu quero que você fique atento e atenta aquilo que vai mexer com você aquilo que vai mexer com você se você sentir se sentir alguma emoção se se você sentir emoção se você sentir sensações anota anota certo? anota aí no seu caderninho não precisa dizer aqui nos comentários não tá? já já eu respondo as perguntas do pessoal do youtube e aqui do instagram também vamos fazer um pequeno exercício beleza? então vamos lá eu vou ler as crenças e eu quero que vocês fiquem conscientes se vão sentir alguma coisa enquanto eu leio eu vou começar por desvalor eu não tenho valor ouvir isso faz você sentir alguma coisa pensa eu sou intolerável eu sou mal eu sou ruim eu sou inútil ouvir essas coisas desperta algo em você se sim anota aí o que desperta você não vai falar o que despertou não tá? é só pra você é só pra nível de autoconhecimento desamor se você ouve essas frases isso mexe com você ao ouvir essas frases você sente alguma coisa agora sou incapaz de ser amada não sou gostável não sou desejável não sou atraente não sou digna de ser amada não sou merecedora de amor ouvir essas frases agora despertou alguma coisa em você se sim anota lembra na TCC um dos princípios da TCC é tornar o paciente seu próprio terapeuta e se a gente pensar na linha inversa o terapeuta tccista ele também ele também entra na posição de paciente e ele aplica em si aquilo que ele ensina aos outros então pra você aprender crença na profundidade do que ela é faça essa autoanálise agora faça essa essa autoaplicação e fique consciente do que você está sentindo aí agora a gente vai pra categoria dos psicólogos e aqui pode ser que não mexa com você pode ser que você não esteja sentindo nada tá bom e não tem problema pode ser que você tenha um mecanismo de defesa de racionalização muito forte e você não esteja sentindo nada ou você não tem crenças nessas categorias e tá tudo bem a gente não precisa ter crenças nas três categorias tão tão desfuncionais assim mas vamos pra categoria agora dos psicólogos a crença as crenças de desamparo ao ouvir essas frases o que você sente? sou incompetente sou ineficiente não consigo fazer nada direito eu estou desamparada vamos aplicar agora no seu contexto PC você é PC do Instagram você é PC do Youtube vamos aplicar no seu conceito no seu contexto você é estudante você é profissional não faço nada direito eu não sei estudar direito eu não entendo essa faculdade eu não entendo psicologia direito eu sou incompetente como psicóloga e agora campeã eu não sou boa o suficiente eu nunca vou ser boa o suficiente como psicóloga ao ouvir essas crenças ao ouvir essas frases você sentiu alguma coisa? se você sentiu algo ouvindo essas frases isso é um pequeno indício de que você tem alguma dessas crenças centrais que eu fui falando aqui deu pra entender? alguém não precisa dizer o que mas alguém sentiu alguma coisa enquanto ouvia essas crenças você que está aí assistindo enquanto você ouvia aqui no instagram ou no youtube enquanto você ouvia essas crenças você sentiu alguma coisa não precisa dizer o que é mas coloca aqui coloca nos comentários coloca aqui no comentário do youtube é rodrigo perguntou gatilhos de crenças centrais podem causar um transtorno de pânico? pode sim gatilho não o que vai causar o transtorno são as crenças não os gatilhos tá? são as crenças perguntaram aqui no youtube os psis devem dizer as crenças centrais nucleares aos pacientes deve sim psico educar os pacientes sobre isso já não botou na tcc não e você que deixa emergir não elas surgem sem pedir licença acho que foi algum comentário lá atrás a pessoa pode desenvolver crenças quando adulto pode desenvolver crenças também na vida adulta tá? você pode também desenvolver crenças na vida adulta beleza? só que tipo quanto mais adulto você for e menos força essa crença vai ter quanto mais adulto você for menos força essa crença vai ter e quanto mais criança você for enquanto essas crenças estão sendo desenvolvidas mais força ela vai ter e aí o pessoal tudo botando aqui no youtube que tá se identificando e aqui no instagram também então isso que vocês sentiram aí é o que a gente chama de ativação das crenças ou seja tá começando a ativar tá começando é como se fosse um botão que alguém aperta e mexe entendeu? e aí vejam vejam como vai fazer sentido tudo isso a partir desse exemplo a partir desse momento que você tá sendo seu próprio laboratório veja as crenças centrais que a gente acabou de ler elas são incondicionais ou seja independente da situação que se apresente o indivíduo ele vai pensar de acordo com a crença dele então você que se identificou com a crença não sou boa o suficiente você que quando pensa isso de não sou boa o suficiente chega mexe seu olho lacrimeja você que o coração acelera só ouvir de tipo não sou boa não sou capaz como é que eu vou conseguir ser uma boa psicóloga eu nunca vou conseguir eu sou incapaz você que o coração acelera que a barriga fica gelada e fria só de ouvir isso veja o que pode acontecer com você por causa dessa crença que você carrega por conta dessa ideia central que você carrega sobre si você enxerga na realidade apenas as incompetências que você tem vou repetir eu vou até passar aqui o slide pra vocês que estão no no youtube aqui pera aqui é esse aqui não ah é esse pretinho mesmo pera aí deixa eu voltar aqui ó se liga essa ideia que você tem sobre você de que você não é boa que você não é capaz de que você não consegue essa ideia central que você tem sobre si ela vai se impondo a realidade como assim Diego se impondo a realidade você começa a enxergar na realidade que você não é capaz que você não é boa como como é isso na prática vamos supor que você tem 5 provas tem 5 cadeiras na graduação das 5 cadeiras você tira nota muito boa em 4 mas uma disciplina você não tira nota boa se você tem a crença de não ser boa o suficiente essa crença ela pode ser ativada só por uma nota ruim que você tirou e a partir dessa nota ruim você tem um pensamento automático eu nunca vou ser uma boa psicóloga e por que eu nunca vou ser uma boa psicóloga porque no fundo eu acredito que eu não sou boa e por que Diego eu acredito inconscientemente que eu não sou boa aí você tem que olhar para o seu desenvolvimento para a sua história para as pessoas que cuidaram de você a crença não ser boa o suficiente é muito comum em pessoas que sofreram abuso negligência emocional e física abandono rejeição mas também é comum em pessoas que foram super protegidas que tiveram pais e mães muito críticos ou que tiveram alguém da família alguém muito próximo que nada estava bom para essa pessoa e olha olha o que Joana acabou de falar gente Joana falou assim Diego às vezes eu tenho tanta certeza olha o que Joana falou no YouTube gente você que está no Instagram aqui Joana botou no YouTube às vezes eu tenho tanta certeza que isso nem me abala já estou conformada o que é que Joana acabou de definir aí gente isso aqui é tão rígido e é tão inflexível o que Joana acredita sobre ela que ela nem cogita questionar ela se conforma e o que é que acontece quando Joana se conforma o que é que acontece ela vai moldando a percepção e a interpretação dos fatos tipo ah eu não sou boa então eu nem tento eu nem tento porque eu não vou conseguir eu sou incapaz e aí por não tentar o que é que acontece vai moldando a personalidade de Joana como uma pessoa que é incapaz insegura nervosa ansiosa porque porque não se acha capaz de lidar com as coisas Beatriz botou na minha mente veio logo uma crença intermediária tentando compensar qual foi a crença intermediária Beatriz vê se tu pode colocar aí para me ajudar entende está fazendo sentido para vocês tudo isso que eu estou falando das crenças centrais então um paciente você psi que acredita que não é boa que não é capaz essa crença tem a ver com a sua história de vida olha para a tua história de vida e aí a gente quebra um mito para você que acha que a TCC não fala do passado a TCC ela prioriza o presente o aqui e agora mas ela não desconsidera o passado porque o que eu vivo no aqui e agora é reflexo daquilo que eu carrego das experiências do meu passado mas eu não sou o meu passado o meu passado ele não determina quem eu sou mas ele influencia quem eu estou sendo e se eu não trabalhar coisas do meu passado que é o que está na tela para vocês aqui do YouTube se eu não trabalho as minhas crenças elas vão se impondo a realidade então mesmo quando eu for boa eu não vou aceitar eu não vou porque não faz sentido não tem a ver com as minhas crenças entende? Isabela botou isso de nem tentar seria uma crença intermediária não o nem tentar seria já uma estratégia compensatória é um comportamento agora o pensamento de tipo é melhor não tentar aí é uma crença intermediária entendeu? a regra de diante das dificuldades eu nem tento uma crença intermediária a pessoa botou aqui uma pessoa que é professora escutou de um aluno que ela tinha escrito uma palavra errada e ela ficou super mal eita peraí vai descarregar o computador segura aí quase que descarrega o computador olha o exemplo que colocaram aqui no YouTube uma pessoa que é professora veja só uma professora ela escreveu uma palavra errada no quadro e aí o aluno foi lá e corrigiu e essa pessoa ficou mal por que essa pessoa ficou mal vamos fazer uma hipótese aqui essa pessoa ficou mal porque ela interpretou possivelmente de que ela não é competente ela não é capaz quando o aluno o problema o problema foi a correção do aluno não o problema foi a interpretação da professora quando o aluno corrigiu a professora ela interpretou que ela não era boa que ela não era capaz que ela não era que ela não era suficiente opa travou aqui no YouTube voltou confirma aí se voltou pra vocês no YouTube confirma aí se voltou pra vocês no YouTube que eu achei que tinha caído tá fazendo sentido pra vocês no Instagram enquanto deu uma travada no YouTube aqui aí ó Beatriz trouxe agora a crença intermediária que ela teve vê só olha só olha que exemplo sensacional Beatriz trouxe aqui na semana que vem eu vou colocar um quadro em branco pra eu ir escrevendo esses meus raciocínios aqui tá é porque essa semana eu só aprendi a botar os slides na semana que vem vai ter um quadro pra eu usar quando eu precisar e aí eu vou escrever no quadro beleza vamos lá ah o pessoal disse que não travou pra vocês foi só pra mim então que travou aí ó se liga Beatriz olha só Beatriz nessa dinâmica que a gente fez ativou nela não sou capaz de ser uma boa psicóloga algo muito comum na maioria dos psis quantos psis aqui não precisa botar nos comentários não precisa botar nos comentários mas quantos de vocês que estão assistindo essa aula agora no YouTube e no Instagram tem uma sensação de que nunca vai ser uma boa ou um bom profissional quantos de vocês quantos de vocês não tem essa sensação no fundo Diego eu tô aqui estudando eu tô aqui aprendendo eu adoro teu conteúdo é massa é pô velho tem mudado minha visão e blá 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 mas no fundo eu nunca vou conseguir aprender isso eu tenho essa sei lá eu tenho essa sensação isso que você está chamando de sensação tecnicamente na terapia cognitivo comportamental são as crenças centrais essa voz que você diz que escuta no fundo da sua mente são as suas crenças centrais essa tendência que você tem a se sabotar pra no final você não ser boa o suficiente isso são as suas crenças centrais então se você entende o que é é a crença central você começa a poder trabalhar contra ela porque veja o que Beatriz falou aqui Beatriz tem a crença central de que eu sou incapaz eu não sou capaz de ser uma boa psicóloga mas automaticamente já ativou a crença intermediária dela mas se eu estudar bastante eu posso ser aí o que é que pode acontecer com Beatriz Beatriz começar a entrar numa nóia de estudar sem parar numa obsessão por estudar por estudar por estudar aí Beatriz pode se tornar aquela psí que faz todos os cursos mas absorve bem pouco Beatriz pode se tornar aquele tipo de psí que faz todos os cursos participa de todas as jornadas imprime todos os slides mas não sabe quase nada por quê? porque ela está tão ansiosa buscando ser boa no final a crença dela prevalece porque deixa eu te ensinar uma coisa existe uma coisa chamada coerência cognitiva na psicanálise foi nomeado como princípio é princípio não autoconservação a gente chama de coerência cognitiva o que é isso Diego? coerência cognitiva ou a autoconservação porque são conceitos parecidos da psicanálise e da TCC o que é isso? é que se você tem uma crença central de que você por exemplo vou pegar a crença central de Beatriz não sou capaz se você tem uma crença de não ser capaz não sou capaz essa crença ela se impõe a realidade e quando você tenta mudar ela ela tenta se preservar ela tenta se conservar é o que eu chamo de ela luta para sobreviver ela luta para sobreviver sim Lara seria uma hipercompensação foi uma pergunta que Lara fez aqui e eu respondi rápido porque ela vai entender então voltando fecha o parênteses volta foi só uma resposta para Lara a crença central que você tem ela luta para se auto preservar ela luta para sobreviver então quando você tentar vencer as suas crenças de não ser boa o suficiente é quando elas mais vão se impor à realidade e Adriana botou aqui no Youtube quando isso é Diego e quando isso é reforçado na vida adulta por terceiros Adriana a gente precisa avaliar bem se está sendo reforçado ou se eu estou me auto reforçando entendeu porque você pode olhar assim caramba coitada de fulana fulana tem o maior azar do mundo ela era casada com um cara que batia nela aí o cara morreu ela casou de novo e ela se casou com outro cara que bate nela que azar de fulana azar ou coerência cognitiva azar ou autoconservação aí você vai para a história dessa mulher que tem azar e aí você descobre que essa mulher era espancada ou via o pai batendo na mãe ou o pai era agressivo e ela aprendeu que ela era digna de ser maltratada e aí ela casa com um homem que bate nela quando esse homem morre ela casa com outro que bate nela por quê? porque o cérebro dela precisa manter a coerência o cérebro dela precisa se conservar e ele aprendeu a viver no ruim na maldade então ele vai se impor à realidade buscando pessoas que maltratam então se essa mulher tiver cinco pretendentes gostando dela cinco quatro homens ou mulheres maravilhosos maravilhosas e só um que é um cabra safado que não valoriza que é agressivo que agride ela vai sentir uma atração inexplicável pelo cara que é ruim ah, eu não sei foi uma química isso que muitas vezes a gente chama de química a gente pode falar na terapia cognitivo comportamental que é uma atração das crenças essa pessoa ela reforça as minhas crenças então por isso que eu quero estar com ela entende? e aí eu quero estar com essa pessoa porque ela alimenta o que eu acredito sobre mim gente tem piscis que escolhem abordagens baseado nas suas crenças tem piscis que estão na TCC na psicanálise na gestalt na ACP na bioenergética na seja lá o que for na análise do comportamento para confirmar suas crenças eu conheço uma pessoa que foi para a psicanálise e depois de muitos anos descobriu que foi para a psicanálise porque a pessoa achava que a psicanálise era mais difícil e aí foi para a abordagem mais difícil para que? para no final não aprender e confirmar você não é boa o suficiente aí essa pessoa aí essa pessoa depois descobriu que a TCC era muito mais complexa muito mais densa difícil de aplicar aí essa pessoa está em que abordagem agora? na TCC isso pode ser um movimento das crenças dela agora eu vou para mais difícil eu saí da que eu achava que era mais difícil agora eu vou para outra que é difícil de aplicar tudo isso talvez para continuar confirmando dentro de mim de que eu não sou boa então esse é o ponto esse é o ponto que você precisa amadurecer sobre a TCC por isso esse tema de crença central é tão importante porque quando o seu paciente ou você ativa as crenças centrais ela se impõe a realidade e você enxerga a realidade a partir das suas crenças e não mais a partir do que é real você enxerga a realidade a partir daquilo que você quer confirmar nas suas crenças por isso que não adianta avaliação lógica com crenças ativadas quando um paciente meu ativa as crenças não dá para conversar logicamente com ele por quê? porque ele está funcionando baseado nas crenças baseado aí a crença ela vem com reação emocional a crença ela vem com sensações fortes agora eu só tenho crenças negativas e disfuncionais perdão negativa não eu só tenho crenças disfuncionais não eu também tenho crenças funcionais e deixa eu te dizer uma coisa a crença nasceu numa fase de que a gente tentava ser funcional entendeu como assim Diego quando uma criança ela está desenvolvendo a ideia de que ela não é boa o suficiente é numa tentativa dela explicar a realidade porque tipo só eu não sendo boa o suficiente para essa pessoa me criticar em tudo se mamãe se para mamãe nada está bom então eu não sou boa o suficiente é isso beleza tá então eu não sou boa então sempre que eu precisar fazer alguma coisa eu vou pedir para a mamãe fazer porque eu não sou boa pronto para a criança resolveu resolveu tá não sou boa tá bom mamãe me ajuda só que quando ela vai crescendo quando ela vai se desenvolvendo quando ela vai é aumentando ali o grau de dificuldade com a vida essa crença que lá na infância funcionava para ajudar tipo ah eu não sou boa mas mamãe mamãe me ajuda essa crença que lá ajudava na vida adulta não ajuda mais por isso muita gente começa a ter crises e problemas emocionais e psicológicos da fase jovem para adulto ali da fase de final da adolescência para a vida adulta por quê? porque é quando ele começa começa já a não ser mais adaptativo as crenças que essa pessoa tinha tipo na infância dava certo eu não sou boa o suficiente mas mamãe me ajuda a tia da escola me ajuda a amiguinha da escola me ajuda eu me ajudo fazendo as coisas excessivamente mas eu vou chegando na adolescência já não consigo dar mais conta chego na vida adulta o pau quebra não aguento arrebenta entendeu? esse é um ponto aí que a gente precisa entender até aí tudo bem? basicamente é isso fechou aí crenças centrais acabou o tema crença central? claro que não só começou para você só começou para mim agora eu vou responder as perguntas 10 minutos para a gente tirar dúvidas beleza? 10 minutos de dúvidas vou ver aqui se tiveram perguntas no chat se você aqui no Instagram tem dúvida manda aqui as suas perguntas tá? você aqui no YouTube também começa a mandar suas perguntas vou começar a ler aqui não era azar era coerência cognitiva é verdade o tal do dedo podre exatamente muita gente fala ah porque fulano tem dedo podre para homem fulano tem dedo podre para relacionamento isso que você chama de dedo podre a gente pode falar de crenças centrais desfuncionais ou desadaptativas beleza? já não botou a culpa por algo por algo pensar isso aconteceu por culpa minha mesmo isso é uma estratégia compensatória mesmo que isso traga culpa e muita dor não não é uma estratégia compensatória não isso aí já é um pensamento automático mesmo assim isso aconteceu por culpa minha é um pensamento automático que vem de uma crença de que sou ruim não mereço viver enfim por aí vai Jennifer botou Diego não sei se tu já falou mas quais materiais que tu considera melhores nessa questão de crenças centrais o básico que eu sempre recomendo é o livro de Judith Beck Jennifer terapia cognitivo comportamental teoria e prática de Judith Beck edição 2013 é a edição que tem no Brasil mas eu acho que logo logo vai chegar a edição 2021 aí que já tem em inglês eu acho que 2022 deve chegar em português então o melhor seria aí o livro de Judith para ajudar nessa parte de crenças tá? Leodete botou me apaixonando pela TCC Lúcia botou quando uma pessoa continua pedindo ajuda para tudo que vai fazer dando uma de pobre coitada isso pode ser uma estratégia compensatória tá? Ah eu preciso de ajuda se colocar na posição de vítima pode ser uma estratégia compensatória para compensar essas crenças centrais que a pessoa tem certo? Jana botou é complicado para os pais e cuidadores minha sobrinha de dois anos começou a descer as escadas daqui de casa sozinha a mãe e eu ficamos com muito medo que ela caísse mas ela dizia deixa eu exatamente se vocês vão lá e não deixa ela descer sozinha vocês vão começar a colocar uma ideia na cabeça dela de que ela não é boa para fazer as coisas então isso esse exemplo que Jana trouxe aí é um exemplo excelente tá? excelente porque o que eu já tive nesses anos de pacientes que tiveram famílias perfeitas famílias maravilhosas mas famílias que protegeram tanto protegeram tanto que essa pessoa hoje se sente a pior das pessoas do mundo que acha que não consegue fazer nada por quê? porque a família protegeu protegeu só que chega um momento que você precisa ir para a vida você precisa ir para o mundo entendeu? e a família não vai estar lá a família não vai estar na tua faculdade a família não vai fazer a prova por você a família não vai atender o paciente por você e aí por conta de uma família que amou demais eu me sinto vulnerável no mundo eu me sinto desamparado no mundo e por conta desse desamparo eu acho que eu não consigo fazer as coisas eu acho que eu sou impotente eu acho que eu não sou suficiente e a merda é que a faculdade de psicologia no Brasil reforça essa estrutura de desamparo nos pcs por quê? porque a faculdade coloca terror sobre o que vai acontecer lá fora coloca terror na nossa mente e não nos dá o amparo então quando você se forma e você sai para o mercado de trabalho é a mesma coisa de soltar você no meio de uma floresta no meio de uma savana cheio de leões e outros animais selvagens é o que a faculdade faz a faculdade enche nossa cabeça enche nossa cabeça pra 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 enche enche de ameaças isso vai ser difícil você não vai conseguir e tal e quando você se forma você sai para o mercado de trabalho para a floresta achando que vai ser comido por um leão a qualquer momento eu estou fazendo uma crítica à faculdade mas não estou tirando os méritos que a faculdade tem na nossa formação tá mas eu estou fazendo análise crítica do que a instituição de graduação de psicologia as instituições elas têm feito com os graduandos com os graduados tá Rosilene botou são quantas as crenças centrais são três categorias desamparo desvalor e desamor DDD certo é Janaína botou eu deixo ela descer mas eu morro de medo não vou mentir mas no último degrau todo mundo fala parabéns exatamente tem que parabenizar reforçar para ela se sentir competente beleza aí fechou alguma pergunta ainda temos alguns minutinhos para tirar dúvidas alguma pergunta Gleice botou que já vai ativada para a terapia dela olha aí tá vendo isso que é bom já vai chegar já vai chegar toda ativada na terapia a psicóloga não vai precisar fazer nada de ativação vai só precisar trabalhar a crença que está ativada que é difícil inclusive gente se você gostou dessa aula clica aí no gostei você aqui no instagram clica no coraçãozinho compartilha essa aula tá se inscreve aqui no nosso canal do ser ou não ser PC no youtube você que está no instagram depois vai lá se inscreve no youtube você que gosta de assistir as aulas gravadas assiste pelo youtube que está sensacional está com slide a imagem está perfeita o som está perfeito então assim assiste aí pelo youtube que vai ser muito bom e gente sinceramente essas aulas elas são pedras preciosas no meio desse deserto que a gente está de conhecimento profundo e de qualidade a gente tem algumas pessoas que oferecem conhecimento profundo e com muita qualidade mas a gente vive meio que no deserto sabe então esse esse ponto aí é sensacional você ter acesso a uma aula desse nível então assiste reassiste normalmente são uma hora de aula que eu estou dando beleza vamos lá para fechar Karina perguntou que aula é agora não entendi Karina tua pergunta não entendi sua pergunta a aula é essa que está na tela aí crenças centrais certo não não sei se você caiu de paraquedas aqui enfim mas é uma aula de psicologia é Joana é normal a gente não conseguir identificar o porquê das crenças é normal sim Joana é normal não é tão fácil assim a gente acessar as nossas os motivos da nossa crença certo Beatriz passou uma hora e eu pensando que só estava em 15 minutos pois é uma hora 58 minutos para ser mais preciso certo então meu povo é isso obrigado por mais essa semana nossa primeira semana aqui no youtube foram três aulas estão todas as aulas estão gravadas aí você pode assistir quantas vezes você quiser reassistir comentar lembra de se inscrever lembra de tirar um print e postar a gente marcar se você quer que esse conhecimento chegue para outras pessoas se você tem essa mentalidade da cultura da abundância onde tem espaço para todo mundo tem conhecimento bom para todo mundo compartilha compartilha esse vídeo no teu instagram para outras pessoas também terem acesso beleza então a gente termina por aqui semana que vem terça quarta e quinta a gente tem aula e a gente vai continuar falando sobre o TCC o mês de junho inteiro vamos falar sobre o TCC junho inteiro vamos falar sobre o TCC beleza então beijo para vocês até terça-feira que vem às 12h45 ah Diego eu não posso assistir às 12h45 vai ficar salvo no instagram fica salvo também no youtube eita fica salvo no instagram e fica salvo também no youtube aqui beleza então é isso meu povo beijo para vocês e até amanhã até amanhã até terça-feira lembra de se inscrever no canal lembra de clicar no gostei beleza beijo 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 e até terça-feira às 12h45 beijo para vocês no instagram também